Ando sozinho, catando lata Pra um amanhã que não tarda a chegar Com três cavernas para encher Corro contra os dias Mas às vezes ao entardecer Me encontro vazio E se eu te disser Que a fome é como a vontade do amor Que não acontece, mas que te consome E se eu te explicar Que sede é pensar Em tomar da água do mar Não tem um ninho Só pássaro quebrado Olha a taxa de câmbio, amor Um quilo dezoito centavo Ele vai pra escola Não, ele tem que trabalhar Hoje achei uma nota perdida Em qualquer lugar E se eu te explicar Que vergonha não levar Ao fim do dia O pão do jantar O sol que se põe O sol que se põe E põe o põe ele O sol que se põe E põe o põe ele O sol que se põe O sol que se põe Obrigado.